Salve, salve aí galera, beleza? Meia noite aqui, trazendo mais uma vez vídeo pro canal e desta vez, mano... Modern Inops, galera, seguinteira, parceiro... Cara, já tem uns dias que eu não entro aqui no Modern Inops... Ahn... Não... Não, assim, tipo assim, o jogo não atrai, tá ligado? Não atrai, não faz nada de novo, mano... Não lança um evento, não lança um modo de jogo aí pra comemorar alguma coisa, né cara? Então, meio que fica num paradão, velho, as mesmas coisas... Mesma dinâmica de centro, velho, aquele negócio repetitivo... E aí, mano, eu tô jogando mais outros jogos, tá ligado? Ahn... Um inscrito pediu pra mim jogar um Far... Eu acho que é Farlight 84, mano... E eu tô me adaptando aquilo ali, tá ligado? Ahn... Logo, logo eu vou trazer vídeos aqui pra vocês de Farlight... Só... Deixar eu pegar um pouco da... Da movimentação, porque... Mano, o jogo parece muito um... Um PUBG misturado com... Mano, é um Fortnite, parece, velho... Parece um Fortnite, velho... Só que o bagulho lá é mais da hora... Mano, deixa eu ver uns bagulho aqui... Eu tenho 1748 Chavolex... Eu poderia pegar essa... Pegar pelo menos um... Um pouco desse fragmento da cabeça de garrafa, né? Máscara da garrafa... Hum... O que é que tem mais aqui, velho? Eu acho que é só, mano... Daqui pra... Daqui pra trás não tem mais nada aqui de frente... Ahn... Mano... Não, 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 não... É isso mesmo... Caraca, velho... Aqui só tem Luval... Ah, tá aqui, tá aqui, mano... Também não tem... Deixa eu abrir, velho... Deixa eu ver o que é que vai vir... Só de curiosidade... Ó, vê o ouro, mano... Não é aquilo tudo, mas... Né? Mas... Vamos nessa, rapaziada... Vamos jogar uma partidinha rápida aqui, né? Ó lá os cara, rapaz... Que clã é esse, velho? Eu nunca... Eu ainda não vi esse clã aqui não, velho... E bora, rapaziada... Eita, mano... Como sempre, né, velho... Parece que... O jogo já... Olha... Ó o lag, velho... O jogo já é programado pra... Pra mim botar nas... Nos times já que tá perdendo, velho... E aí, eu só jogo... Sem falar o lag que tá dando, velho... Olha... Ninguém vai botar a cara ali, velho... Se passou por esse lado, eu vou passar pra cá, né? Se passou por aqui, eu vou passar pra cá, né? Eita, poxa... Peraí... Peraí, parceiro... Também é assim, não... Ah, morri, velho... Vou pra lá de novo, rapaziada... Ainda dá pra jogar com essa continha, velho... Tá doido... Ainda tá levando os caras muito... Oxi... Rapaz... Vocês viram isso aí, mano? Ah, velho... Que isso... Que que é isso... Mano... Que absurdo... Ó... Caraca, velho... Tum... Tá, poxa... Explodiu o bote, velho... Deixa eu curar aqui, velho... Fica com pelo menos 100 de HP... Ah, velho... Não vi a... A bala acabou... Tá, poxa... O teletransporte, velho... Caramba, velho... O que é isso... Que absurdo... Olha, velho... Ah, vai dar não, mano... Vou morrer... Olha o lag... Olha, eu tô falando, cara... Se eu vou... Eu ia tomar... Tem dois caras ali, velho... Marcando... Ah, para de travar, mano... Ainda matei ele... Onde é que é essa metalhadora aqui? Oh, beleza, amiga... Opa... Tem um aqui, ó... Ah, velho... O cara não... O cara tá de juguinal... Tipo, por isso que eu não matei ele, mano... E eu falar... Oxe... Por que é que esse cara não tá morrendo, mano? Irmão... Tá explicado... O cara tava de jogo... Ah, vagabundo... O cara me deu uma foguetada, velho... Eu vou me adiantar, porque ele vai olhar pra cá, né? Ah, não sei se ele vai por baixo... E aí ele me pega uma desprevenida aqui, ó... E aí ele vai olhar pra cá, né? Ah, não sei se ele vai olhar pra cá, né? Meu Deus do céu, velho... Tá um volante de caminhão pra mim... Controlar esse personagem... E tão pesado que tá... E aí ele vai olhar pra cá... 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 rapaz, na maldade mesmo os caras ali tudo os caras não olham o minimapa os caras nem olham o minimapa fica facinho de matar eles deu aquela travada master nossa, só matei 12 o Marcelão fez tudo sozinho bora para o próximo meu pivete mano, está travando muito ó, achou a partilha rápida mano, eu estou vendendo a conta ainda estou vendendo a conta para para me comprar um celular novo isso aqui já está travando muito aí eu quero um celular com melhor desempenho eu quero um celular para jogar mesmo nossa, meu Deus do céu olha meu pai amaro está travando só um pouquinho mano está dando aquele pé aqui no led ah, velho, na moral se tivesse de boa eu não consegui olha aí não tem essa parada ah, mano limpa a cache bota 30 60 fps deixa o jogo no mínimo não tem dessa não o jogo vai travar mesmo assim não sei o que está acontecendo não já coloquei tudo no mínimo a 30 fps olha que roda de Deus caraca, está um gol está ali em cima da minha é um insano lá com a torre então e aí o xx já está muito ousado, velho nossa essa pokebola vai lá meu parceiro tem arrastado os dois, velho agora eu não entendi porque o moleque está fazendo kill, velho quero dar de que o o do aqui o é o o o o o o o o Agora agora. Nossa velho. Nada a ver se é granada minha. Olha o cara aqui. Olá. Só pode usar o Jugnaut. Um de cada vez. O que aquele cara foi fazer ali? Eu tenho suficiente para todos. Eu vou todo jogo, mano. O cara apareceu bem na hora certa, velho. Ô, meu filho. O cara, mano. O maluco não respawna direito, velho. AAAAAAAHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Mano... Os caras estão numa camada normal. Qual é? O cara deve ser nível baixo. Certeza, o cara é nível muito baixo. Parabéns Adcon, esta fazendo certinho para jogar dentro. Pega a galerinha que não tem experiência de jogo e coloca para jogar com os mais velhos. e aí vai todo sentido é e eu gosto de as promoções para fará a velho muito mais fácil fazer com o jogo O que é isso? E tem muito bot, né, mano? Nossa, por causa de duas kills, velho. Se eu tivesse acionado o jogo e ganhar até mais tempo. Tenho feito uma quase kill, mano. Tá muito fácil os bots também ficarem tudo lá do respawn. Olha o plano, velho. Bom, é isso aí que eu tenho pra mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like. Comenta aí, rapaziada. E, mano, eu tô vendendo a conta, sim, aqui a 900 pontos, tá ligado? Quero me livrar desse jogo, velho. Na verdade, o Modern Office não... Sei lá, mano, ficou esquisito de um tempo pra cá. Os preços dos bagulho ficou muito caro, velho. Muito caro mesmo e não vale muito a pena não. Olha que essa arma aqui, velho, quase 400 pontos, velho. Tá doido. Tá maluco? Mas, na verdade, pra mim é só mais pra comprar o celular, mano. Porque eu não posso parar de gravar Modern Office porque vocês gostam muito do jogo, né, velho. E aí, eu não posso parar de trazer Mops, tá ligado? Mas, como é que eu vou trazer Mops, sendo que o celular tá travando, tá dando lag, tá dando aquelas paradas, velho. Tá rodando o jogo bem, bem... Como é que é pra rodar, né? Lizinho. Mas é isso aí. Fica todo mundo com Deus, que é a base de tudo. Um forte abraço do Tio Meia. Falou, família. Até a próxima. E... E aí, eu vou... E aí, eu vou... E aí, eu vou...